Fala galerinha do Family Place, hoje a gente vai incorporar quem é o melhor motorista de limusine Eu, claro que sou eu, mas não é uma limusine qualquer Não é uma limusine qualquer Rodrigo, ela é um pouco maluca, vamos começar? Então galera, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Partilha bem com seus amigos, esse daí é um instrutor que vai ensinar a gente a dirigir a nossa grande limusine Será que ele sabe ensinar bem? Não sei... Ah, ele tá falando tudo em inglês, não interessa, o interesse pra gente é o jogo Isso daí Eu quero dirigir, eu quero dirigir Aqui é a limusine Isso, vai ser uma explosão Ai, ai, ai Cuidado Rodrigo Ai Rodrigo, você causou uma explosão Calma, calma Ela fica girando sozinha? Ela fica girando sozinha É automático Entendi Olha, você tem que completar o seu teste Rodrigo Olha lá Uhuuu Uuuu 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 Mas ali é muito estreito Tem que ter o momento certo, né? Senão aí, ó Ih, riscou a pintura Ai, riscou toda a batalha da minha Ui, calma Calma Muita calma nessa hora Pra onde que eu tenho que ir? Mãe, mata a pessoa Ah não Cuidado Pra onde que eu tenho que ir? Nesse círculo aí? Pra essa bola vermelha aí Isso Gente, eu sou... Agora tem que voltar, voltar Voltar? Pera aí Opa 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 Aaaaai Já é Mas eu tenho mais uma vez, né? Mais uma Mais uma tentativa É, então Pode pegar as estrelinhas Pode pegar as estrelinhas Pode pegar as estrelinhas Opa, opa Opa Mais uma estrela Até por enquanto eu tô ganhando São dez estrelas Estregou seis Por enquanto eu tô ganhando Olha a Bruninha Olha a Bruninha Olha a Bruninha Aê Uuuu Eu continuo ou vai trocar? Continua, né? Eu continuo Eu continuo Então a hora que eu morrer A terceira vai pro papai E depois volta pro Rodrigo de novo Tem como passar isso aqui? Tá, já foi Ai, vamos lá Agora tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde essa seta tá indicando? Agora você tem uma licença de motorista de limusine Você agora tá ganhando dinheiro Você ganha dinheiro como motorista Opa 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 Ó, tem um mini mapa ali pra mostrar onde você tá Tem que ir, ó Tá vendo a estrela ali, ó? Opa É, onde eu acabei de vir, peraí O O O Aê Agora você tem que achar O mecânico Ah, peraí, eu tinha que falar o mecânico? O mecânico Ah, eu achei o mecânico Você tem que ir até lá o mecânico pra você deixar a sua atmosfera em ordem Já foi Você tem cinco centavos só Opa Uuuu Mamãe Ele falou que ele era bom, Rodrigo Não, ele sabe Ele é muito ruim Ele é muito ruim O mecânico, não tô? Não sou Aqui o mecânico, ó Uuuu 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 Yes Agora vamos deixar a nossa limousine nova em folha, Rodrigo Opa Ele tá Opa Acabou de arrumar a limousine, você já vai bater? O que é isso? Ah, tem uma pintura lá Já parou, beleza Onde temos aqui agora? Tem uma estrela lá dentro Tem? Tem Tem, tem uma estrela, ó Olha a estrelona aqui Tem um grupo Pick up the kids Ah, tem que pegar as crianças Ah, as crianças Ah, a cara da criança Oi Oi, Maturista É, ainda é As crianças tem cara de boi ainda Muito bem, ó Ah, vamos ter que levar as crianças pra algum lugar aqui, galera Acho que é pra casa Tem uma casa ali, ó Desenhar Ai, não Mas você saiu tudo Não, que errado Rodrigo Vê se você consegue levar as crianças pra segurança Porque eu não consegui Né, Bruninho? Isso, Rodrigo Isso, sai por aí, Rodrigo Agora é onde é a paciente? Ó, você vai ter que passar ali, ó Ali do lado, Rodrigo Isso Aí tem que... Isso, isso Isso, sai bem, sai bem, sai bem, sai bem Tem que passar aí rapidinho, Rodrigo Olha, você viu A sua limusine até ficou... Ficou de cabeça pra baixo Tem que passar bem rapidinho também Ai, não, 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 não Duas mortes Duas mortes É, você tá vendo? Mas você pode passar por ali também, se quiser Opa Eu vou consertar Isso, conserta Isso, conserta Aonde que ela Isso daí é só apertar o X X É só de passar em cima, ela conserta sozinha Aí, reparou, tá vendo? Já foi reparada Uuuuui Você viu que ela fica assim, ela vai tremendo até que ela... Pá Bom, então agora é a minha vez Opa Ixi A Márcia deixou uma roda pra trás Mas já... Consertou Conseguiu Opa Olha lá, tem uma galera ali, ó Você vai ter que passar ali no meio daquele... Um lugar estreito ali, ó Aqui onde tá essa galera? Mas sai daí, né, galera? Tem que passar por ali Sai, galera Eu não quero atropelar, galera Mãe, dai, mãe Opa Você matou Essa pessoa que morreu à toa ali Mas eu não matei ela Ela morreu à toa Que jogo injusto A mãe passou varrendo tudo Peraí Verdade, a mãe bateu Vai ser uma vassoura 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 Você viu? A criança tava falando Uou! Yeah! Missão comprida pelo bispo Tá, eu só posso bater mais uma vez Ah, você tem que levar as crianças à escola Escola? Dirige até a escola com as crianças Ui! Pera Calma 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 Vai calma Muita calma nessa hora Ah, você pode deixar mais rápido isso? Deus me livre Se assim eu já não tô dando... Calma Bruno, calma Bruno, calma Não, uma pessoa morreu Uma pessoa morreu sozinha Eu não fiz nada Ai! Ih! Quase matou Ai! Ai! A mãe já morreu na casa Não! A mãe morreu duas Morri três, já Ui! Agora é o papai Agora é o papai Sou eu de novo? É você Quer dar o Bruninho aqui? Uh, Bruninho Porque não pode dirigir com criança no colo Não pode, não pode, galera Muito bem Ainda não chegamos à escola? Não! Sai daí Não vai Sai daí Não vai Sai daí Tá aparecendo... Ô, pai De qualquer momento Eu tento... Eu atropelar a pessoa de qualquer momento Não! Ai! Você tem que tomar cuidado Foi no mesmo lugar que eu morri Ô, mãe Ô, pai Oi Ô, mãe Oi Ô, pai Oi Eu atropelar a pessoa pra que a vontade aí nesse jogo Ai, não acredito Nossa, que difícil Ah, mas acho que agora você vai começar ali, né? Ai, eu passei o checkpoint Opa Opa Uau Quase Tem bicho aí Vixe, rapaz Esses bichinhos aqui É coelho, não é? Já morreu três vezes Rodrigo, não consegui levar as crianças pra escola Olha lá, olha lá, Bruno Ai, o Rodrigo matou o coelhinho Ai, Rodrigo Tenta chegar à escola Uuuu 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 Rapaz, é muito difícil aí Difícil, galera É muito difícil esse jogo Ó Ó Você vai ganhar, tá ganhando dinheiro Ó Ó Hummm Olha quantas vezes Eu já nem sei Tenta mais essa Tenta mais essa Tenta, tenta Vai 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 Agora vou eu Pega o Bruninho Pega o Bruninho Pega o Bruninho De novo Não fala do Bruninho Não fala do Rodrigo Vamos lá Não fala do Rodrigo Vamos lá 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 Nossa, mas é impossível passar por aqui Eu acho Não quer o fone? Que é melhor Eu acho que é melhor Opa 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 Você tentou Rodrigo Meu Deus É muito difícil né Rodrigo Ó A mãe já tá passeando Ó Não Eu duas vezes Agora a última A mamãe é muito noob né Rodrigo Né Bruno Consegui Consegui Sai da frente galo Ainda não chegou a escola Ainda não chegou a escola O pior é que eu acho que não tinha Não tinha check point Agora eu É o papai Papai é oi É o papai Papai Mãozinha Papai Vamos lá Agora eu deixei fácil pra ele Não 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 é assim Uma morte Não é assim Garela Tem um A mola maluca do Rodrigo E papai morreu de novo Duas mortes Isso não é possível Não é possível Tem Agora só eu Já Não é possível Opa Opa Quase Quase E não conseguimos Chegar a escola Não Não Parei Ai Rodrigo Ai Rodrigo Ai Jaca point Não Não Eu peguei a jaca point Tem que ser bem rápido 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 Sabe por que a carela está gritando Uma morte Opa Sabe por que a carela está gritando Ih a mãe não quis nem saber dessa vez A mãe matou Passou Ai Tua morte Ai Nossa Meu cabelo sai matando Também Quem Quem Criou um negócio desse Uma limusine que fica girando Vai Vai Gito Já foi? Já Já Lembrando que então todos nós morremos nessa parte ai Ninguém conseguiu passar Tem que ser eu mesmo né Precisa morrer três vezes ai Ó Ó Ó Pega check check Aeee Chegou Chegou Point Mata a vontade pai Que mata a vontade? Você tá doido? Até foi O pai matou Aaaaaaah Ai Veles no caminho Chegamos a escola É isso? Sim Muito bem Chegamos até aqui Ó Tem um lugar ai pra consertar o carro Se tiver precisando Ai não Sai É Com certeza vai precisar né Depois dessa batida toda E agora? Vamos ter que ir pra outro lugar Tem que ter aquela estrela Ó tem uma estrela lá O pai já morreu Mas de fato não é onde você tava? Talvez tava Tem que fazer alguma coisa naquela estrela Ó lá Estrela é ali dentro Aaaaaaah O pai matou O pai matou Ah tem aqui ó Porque aqui tem um novo desafio Agora tem que levar o cara até um campo de beisebol Muito bem Muito bem Vamos levar até o campo de beisebol Uhum Ó É um checkpoint É pra lá O campo de beisebol É pra cá Eu morri quanto? Duas? Aaaaaaah Vai 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 Já perdemos as contas Então vamos lá Vamo lá Ah check point Vai Rodriguinho Eu fui o único motorista capaz de levar as crianças da escola Porque é check point Vai desce pra baixa Rodrigo Aê Até porque descer pra cima não da Uh check point Check point Check point Uah Uah De novo Uh Vai Rodrigo Vai Rodrigo Uia Nossa, Rodrigo, mas tá muito fraco esse seu aí. Ó, tem outro pra frente aí, né? Mais uma vez, vai, Rodrigo. Cuidado. Vai, 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 vai. Não sei quanta vez eu morri não. Três. Não, mas ainda eu acho. Morreu. Eu quero jogar mais, né? Conceita. Você tá com você. Peguei o check-point. Peguei o check-point pra o ETH, vai ajudar. Peguei o check-point pra você. Olha lá, a gente tá chegando no campo. Aí, beleza. Agora tem que fazer uns check-points aí, ó. Aê. Gabela, se você não é sujeito, assiste. Ah, eles jogando. Vamos tirar eles jogando aí. Vamos lá, vamos continuar. Check-point. Agora você tem que fazer lá, igual o... Vai lá naquele ponto, desce até... Vai formar um quadrado aí, ó. Vai. Aê. Uou. Ah, não quero mais você falar. Agora você vai lá no meio da estrela. Agora você vai lá no triângulo. Não, 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 não. Agora tem jogar o desafio. Aperta a X pra jogar o desafio. Ai, meu Deus. Qual será o desafio? Você tem que ptk a bola o máximo de vezes pra você conseguir. Não, em cima da limusine. Como assim, gente? Vamos tentar de novo. Você tem que, sabe? Ah, tá. Entendi, entendi. Não pode deixar a bola cair em cima da limusine. Ah, mas eu achei que eu tava em cima ainda. Nossa, como eu sou ruim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem vai conseguir mais esse desafio. Eu vou tentar mais uma vez. Rodrigo. Tem mais. Uma vez, Rodrigo. Não pode deixar a bola cair no chão, Rodrigo. Você tem que... Aí, uma. Duas. Três. Três, Rodrigo. Agora é o papai. Não, eu quero também. Ah, você quer mais? Então vai, vai, vai. Mais uma tentativa, Rodrigo. O que foi? Ele quer três vezes. Três vezes. Cada um tem três. Três vezes. Então, não é bom. Uma, duas. Um. Duas. Adoro ver se o papai... Difícil, hein, Rodrigo. Se o papai perder agora, a gente não faz mais. Uma, duas. Por enquanto, é o Rodrigo que está ganhando. O Rodrigo conseguiu três vezes. Uma. Duas. Três. Batei, hein. Como eu. Última tentativa do papai. Uh-huh. Uma. Duas. Três. E botou a olho do papai. Quem agora? Ninguém. Quem se apelida? Ninguém. Agora vamos retornar para o jogo. Agora a gente pode ir embora, né? Bora. Pode ir embora. Então, vamos falar tchau pra galerinha. Tchau. Quem gostou desse vídeo? Quem foi o melhor? Quem foi o melhor motorista? Eu consegui levar as crianças à escola. Eu consegui chegar no campo de beisebol. Tudo bem que o Rodrigo tinha me deixado lá na porta. Nós três, né? Eu acho que somos bons motoristas. Somos motoristas de mozinha, né? É. Então... Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa nos comentários, né? Sim. Nós fazemos mais, não é? Agora? Tchau, tchau.